Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou com a Moon Case no Trick Towers. E gente, oi Moon. Opa, você quer falar comigo hoje, né? Tava aí falando pra cá, não vai comigo? É que eu tenho esse costume. E hoje vai ser um dia só de especiais, Moon. Aliatorião, mas só especial. Aí é comigo mesmo. Aí é com você mesmo. Ó Moon, deixa eu ensinar um truque aqui pra você, ó. Vem aqui, você tá querendo ensinar o ensinador? Não, não, longe disso. Pelo amor de Deus. Mas saca só aquela pecinha ali na esquerda ali, minha. Ih, que bosta de PC assim, hein? Que bosta nada. Me fala quando é que você iria pensar em fazer um negócio desse, Moon. Aí você cagou, meu. Mas eu caguei o meu também, fica tranquilo. Não, mas calma aí, eu ia fazer a jogada aqui e você ferrou mesmo. Moon, o que eu faço aqui? Aí eu não sei, Eric. Você tá com o que na boca aí? Como assim eu tô com o que na boca? Parece que você tá mastigando alguma coisa. Ah, tá. Desculpa, minha mão ficou na frente. Ah, tá. Não, 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 não. Meu. Ah não, Moon. O que foi? Você bugou. Eu buguei o quê? Você bugou aqui. Eu buguei o quê? Você tá travada aqui. Oxinho, eu tô aqui quase terminando minha torre. Sério? Ih, baby, vai ser unânime. Unânime. Então não dá. Então não dá, Moon. Se entra nesse jogo, você buga. Eu vou ganhar, baby. Se entra nesse jogo, você buga. Eu não vou ganhar ainda. Caiu tudo, mas no futuro você vai ver tudo caindo. Vai cair tudo ao mesmo tempo, meu Deus do céu, gente. No futuro você vai ver tudo caindo, juro, mas não é pouco, é tudo. Meu Deus do céu. Tá vendo o que você tá vendo aí? É a última vez que você vê. Meu Deus. Juro pro futuro. Eu acho que a gente vai ficar travado. Eu vou tentar ganhar. Apesar do que você vai ver tudo caindo a qualquer momento. Você recebeu alguma coisa aí? Recebi. O que você recebeu? Foi cacto. Que cacto? Eu recebi cacto. Como assim? Eu mandei o negócio de ficar girando. Nossa, tu mandou cacto aqui. Que cacto? Tô vendo cacto aqui. Eita, bexiga. Tá girando agora, tá girando agora, tá girando agora. Tá girando agora? Meu, ferrou. Deus do céu. Já caiu já? Não. Você tá criando uma torre no ar aqui, meu Deus. Eita. Olha lá, olha lá. Agora bugou tudo. Bugou tudo. Agora caiu, agora caiu. Não, tá bugando tudo, tá tipo um atrás do outro. Ah, igual tava acontecendo das outras vezes lá. Vai cair tudo, já já. Você vai ver. Ih, eu vou ganhar, hein. Tô ganhando, tô ganhando. Não, quem vai ganhar só eu aqui. Meu, não sei o que vai acontecer. Caiu toda a minha torre e eu... Aê, ganhei! Como que você ganhou? Não ganhou nada. No primeiro lugar aqui, estou na linha de chegada, ganhei. Agora é só esperar divulgar. A minha contagem acabou antes da sua. Não, a minha acabou antes. E eu tô em segundo. A torre já... Não, o pessoal já vai ter descido. Agora tá contando o seu, agora tá contando o seu. Não, mas o que aconteceu? O teu tá passando da linha aqui agora. Meu. Encontra as regras. E agora? Ok, galera. Mudamos aqui. Tudo sob controle. Vamos ver se agora... Tudo sob controle. Tudo sob o máximo controle que posso... Ah, eu pensei que eu era você! Ah, eu já comecei ruim! Mas eu tô triste. Nossa, olha isso. Olha isso, ó. É o costume. Joga pro lado aí, irmão. Eu vou ficar tentando... Ih, mas tem as ondas, né? Não tem como. Não, calma. Vamos ver. Perdi. Perdi, já era. Robô! Robô aqui que eu pensei que era você. Bom, pelo menos tá funcionando. Né? Pelo menos a gente... Assim, a gente passou... Tão achando que tava largado, que tava tentando pro lado e não tava indo? É verdade, gente. Inverteu os lados, tá bom? Agora eu sou o lado direito. E a Moon Case é do lado esquerdo. Que, pelo amor de Deus. Ai, agora a gente só... Ai, eu olhei de novo pra lá. Olha lá, olha lá. Eu também. Eu tô indo no automático pra esquerda também. Eu... Eu sempre sou lá, né? Então... Sou lá? Sou lá. Nossa, não manda uma dessa. Foi necessário, né? Foi necessário. Até a chuva mudou agora. É, tá até o lado contrário. É, até a chuva mudou. Bom, vamos ver, né? Agora aparentemente tá funcionando. Eu acho que agora dá pra... Ai, meu Deus, Eric. Ah, pensa bem. Pensar o que é bem? Você tentou fazer maldade. Com mim. Nunca. Mas você fez certo. Você jogou certinho. Olha. Quase. Olha lá. Quase, quase. Eu acho que eu não devia ter dito isso tão cedo, talvez. É. Ai, ai, ai. Ah, mas daí caiu. Vai embora essa vez. Você sabe o que aconteceu, Eric? Eu vou esperar você perceber. Ficou tudo torto, não foi? É isso? Eu tô muito triste. Assim, não é algo que eu... Me surpreenda tanto. Eu tô muito triste. Olha isso. Ah, não. Não. Tá lagando. Não, não, não. Já tá travando tudo. Mas que diabo. Caiu tudo aqui, ó. Caiu tudo? Você tá toda travada. Mu, não posso. Você tá travado também. Não posso mais jogar Trick Towers com você, Mu. Ih, galera. Cheguei nessa conclusão. Eu acho que eu tenho um counter. De Trick Towers. Ninguém pode me derrotar. Ih, tá voltando. Tá voltando. Olha lá. Tua torre tá caindo. Caiu tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. É. Gente, vamos continuar jogando aqui. Na esperança. Eu acho que eu ganho. Na esperança que desbulgue o negócio, né? Me avisa quando for o meu tijolinho. Quando for o seu tijolinho? É, eu botei um tijolinho pra mim. Como assim? Ah, você transformou o meu em piano agora. Nossa senhora. Mas eu fiz isso há muito... Ai, eu perdi o concreto. Ai, eu perdi o concreto. Ai, eu perdi o concreto. Ô Ju. Ô Ju. Toma aí o pianão então. Outro. Daqui a meia hora ele chega. Não, não vai embora não. Ai, vai cair. Os correntes tão com trânsito, eu acho. Ixi. Tá aqui atrás na entrega. Travou em Curitiba. Meu Deus do céu. Olha o pianão aí. Não chegou ainda não. Sério? Isso aí é do passado. Isso aí é do passado. Meu Deus. Tô ganhando. As suas peças tão sumindo, mun. Tá tudo caindo. Pra mim elas tão sumindo. Tem mais o que? Tem mais o que se ela tá caindo. Eu já ganhei. Tem 3 peças tão caindo ao mesmo tempo. Ah, você me deu um grandão. Você me deu um grandão. Ó o grandão. A pe... Mun. Desbugou eu acho. Não, não desbugou. Você ganhou? Você ganhou. Tô muito triste. É, eu tô triste. Gente, não sei o que eu faço. Não sei. Ai, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu não sei o que eu faço. Mun. Oi. Você pode escolher. Você vai querer sobrevivência, corrida ou quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Especial, normal ou fácil? Fácil. Fácil? Ok. Mentira, especial, especial. Especial, especial. Ok. Gente, isso aqui vai ser um ponto só, tá bom? Porque assim... Acho que tá meio óbvio. Não está dando muito certo. A situação não tá boa. Não está muito boa. Convidecemos. Entrei. Ok, entrou mesmo. Entrou. Vamos lá, vamos lá. O único ponto, gente. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Então vamos esforçar aqui. Ah, eu quero ver esforço, Mun. Eu vou me esforçar completamente. Ai, meu dente tá com sensibilidade. É sério, tô com sensibilidade do dente agora. Eu tô percebendo aí. Parece... Nossa, tá doendo. Juro, tá doendo. Tá muito doendo? É sensibilidade, Nuno. É, eu... Eu não sei o que eu faço ao certo aqui, Mun. Tô meio preocupado, Sani. Tô muito preocupado. Ai, veio o quadrado. Ai, meu Deus. Como é que eu faço essa jossa? A giripoca vai piar. Vai nada, vai nada. Vai nada. Piu, 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 piu. Upa. Eu confio... Ixi. O que aconteceu aí, Mun? É. Eu acho que aconteceu. Deu tudo certo aí? Olha aqui, Amin. Quer olhar? Olha direito. Eu tô olhando, tô olhando. Mas quero saber as suas palavras, entendeu? Aham. Olha que maravilha. Dá vontade de não fazer mais nada. Não! Não! Ixi, Marinha, não vou fazer mais nada mesmo. Tá ótimo. Nossa, tá amarelo do vídeo. Tá ótimo. Não vou fazer mesmo. Não era. Não era pra ter caído aquela peça. Tá ótimo. Não, mano. Ganhei. Qualquer... Não, não, não. E foi bonito. Não era. Não era. Não era. Não era. Não era. Injusto. Injusto. Não, mano. Até tremeu a câmera. Tome. Tome, mano. Que tristeza. Tome. Tome. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Já ganhei, já. Você tá vendo? Não, não. Mais uma. Não, mas esse aqui é um bônus. Mas se eu já ganhei, eu já ganhei. Não. Se der certo, a gente joga mais uma que é o desempate, entendeu? Meu Deus, Eric. Meu Deus, Eric. Não é possível. Não é possível. Chora mais. Que chora o quê, mano? Que chora o quê, mano? Chore. Não tô chorando, mano. Tá chorando. Sabe o que é o ruim? É. Quando você bota umas peças assim, você bota o primeiro, você não consegue mais ir lá embaixo pra botar. Aí é tudo questão de quê, mano? Habilidade. Entendeu? Tô vendo. Olha aqui. Olha aqui se não dá pra pôr. Eu vou tentar pôr de novo. Vai dar ruim pra mim, mas eu vou tentar. Eu já teria ganho nessa jogada. Ó. Ó. Nossa. Jogou o fino. O fino do Albino, baby. É. Tô pensando aqui o que que eu faço, gente. Eu todo dia na minha vida. Ah. Ai, meu Deus. Eu coloquei a pedra e pensei que ela podia cair, mano. Vai cair aí, irmão. Nossa, não caiu. Ainda cliquei no botão errado. Deu um nervoso. Ok. Aqui tá indo bem. Tá indo muito bem aqui. Sério, Eric? Tá indo muito bem, irmão. Vou dar um soprão na sua... Saca só aqui, ó. Saca só aqui, ó. Saca só aqui, o mestre do El Quebra Cabeça. Você bota mais um, Kito. Ali? É. Ah, eu não tenho errado, meu Jesus. Meu Deus. Deixa eu terminar. Não, calma. Não, 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 não. Foi eliminar o otário. Alá, eu não sei. Não, eu não sei. Mano, não era pra ter caído aquilo lá. Gente, o negócio... Alá, eu não sei. O negócio desceu. Eu pensei, vou acabar com o jogo. Quando eu pensei, vou acabar com o jogo, o negócio cai. Não. Não. Injusto. Alá, eu não sei. Alá, eu não sei. Que justiça, mano. Que justiça. Eu acho que encontrei como é que a gente consegue jogar. Só desse jeito mesmo. Se o resto do jeito, buga tudo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bugado. Mas... Foi engraçado. Porque assim, aconteceu coisas que não imaginaríamos. Não imaginávamos. É? Não imaginávamos. É? Que foi a Mooncase ganha... É... Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal da Mooncase está aqui na descrição. Vejo vocês na próxima. É isso aí. Valeu. Um abraço, Eric. Falou.